Nós mostramos, vocês lembram que nós mostramos na última terça-feira um incêndio em um estabelecimento comercial localizado aqui no bairro do Farol? Pois é, ontem os fiscais da Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social, a SEMEX, estiveram na loja e acabaram interditando o local. Vou voltar ao vivo com a Maria Marcel agora, para a gente saber por que aconteceu essa interdição, Maria. Porque até então, pelo que você mostrou, inclusive, ao vivo ontem aqui com exclusividade no nosso fenômeno Fica Leto, o incêndio era atrás da loja, num galpão, e por conta disso foi interditado todo o prédio. O que está acontecendo? Nos atualiza. Boa tarde. Boa tarde para você, Wilson. Olha, antes de responder a sua pergunta, eu tenho que te dizer e parabenizar pelo seu português de Portugal, viu? Muito bom. Muito bom mesmo. Muito grato pela sua carinha. Em relação a esse incêndio que atingiu esse estabelecimento, que a gente, inclusive, mostrou aqui ao vivo, a empresa estava com a documentação atrasada, ou seja, não apresentou diversos documentos necessários para a empresa funcionar. Agora, que documentos são esses? Quem vai explicar para a gente é o secretário Tiago Prado, da Secretaria de Segurança Comunitária e Convívio Social. Boa tarde, secretário. Então, quer dizer que mesmo a empresa passou a funcionar, mas ainda estava pendente essa documentação necessária? Isso. Boa tarde, Maria, Wilson e a todos que nos acompanham. A gente lembra que para um estabelecimento comercial iniciar o seu funcionamento, ele precisa passar pela fiscalização, pela inspeção do poder público de diversos órgãos municipais, inclusive também do corpo de bombeiros. Esse estabelecimento aqui, ele começou a funcionar sem ter essas licenças devidas e sem demonstrar que tinha capacidade de segurança à população. Então, em virtude disso, ainda em fevereiro, no dia 8 de fevereiro, a Senskis veio até o local e fez a notificação para que ele apresentasse e providenciasse todas essas inspeções e vistorias para que todos aqui, toda a coletividade tivesse a segurança para que esse estabelecimento funcionasse, o que não foi feito. Inclusive, não tinha essa auditoria, essa vistoria do bombeiro, que talvez pudesse até ter evitado, a gente não sabe dizer, mas se tivesse esse projeto de incêndio, essa vistoria, poderia ter sido evitado, talvez? Isso. A gente lembra que essa é uma burocracia necessária, que pensa no bem comum, no bem da coletividade, né? A gente tem que pensar que, enquanto cidadão, a gente não quer que abra ao nosso lado, né? Ao lado da nossa casa, um estabelecimento que venha a pôr em risco a vida da nossa família. Então, é o caso desse trabalho de fiscalização e, por essa razão, foi demonstrado, inclusive, com o próprio incêndio, que esse estabelecimento não estava em condições de segurança suficientes para estar funcionando, razão pela qual foi interditado para que ele possa providenciar todas as vistorias necessárias e as autorizações devidas. E qual é o prazo que a empresa vai ter para apresentar essa documentação? A Secretaria estabeleceu o prazo de 10 dias, após o que o proprietário de estabelecimento deverá buscar, junto a diversos órgãos públicos, inclusive também o corpo de bombeiros, as autorizações devidas, inclusive, nesse caso em especial, pelo fato do imóvel estar inserido no bairro Pinheiro, precisa até mesmo de uma declaração da Defesa Civil, atestando que o imóvel não se encontra na área de risco. Em relação, você falou aqui da vizinhança, é importante esse cuidado, porque a gente viu que aqui na parte dos fundos da loja tem muitas residências, inclusive, ia ser o medo quando aconteceu o incêndio. Então, é imprescindível ter essa documentação para comprovar que realmente não há nenhum tipo de risco e que está de acordo com a legislação? Isso, exatamente. Inclusive, nos fundos desse estabelecimento mora um casal de idosos, inclusive, aí teria grande dificuldade de se esquivar, de sair em fuga, no caso do incêndio se alastrar para a sua residência. Então, é pensando nesse cidadão comum, pensando nos trabalhadores do estabelecimento, nos consumidores, que a gente faz essa fiscalização, aponta qual é o caminho para se regularizar, afinal de contas, a Prefeitura quer sim que venham empresas de fora, quer movimentar a economia, mas sem perder a segurança. E sem falar que isso é exigido para qualquer empresa, seja uma empresa grande ou pequena, tem que cumprir as regras. Isso, do pequeno ao grande, a legislação não prevê essas diferenciações, então, cabe ao setor de fiscalização agir conforme o que está previsto em lei. Tá certo. Muito obrigada, secretário, pelas informações. Olha, a nossa produção procurou representantes da empresa, mas até o momento eles não se pronunciaram em relação a essa interdição. Então, eles têm um prazo de 10 dias para, então, apresentar essa documentação e aí sim possam abrir as portas novamente. Eu volto com você, Wilson. Muito bem, Maria. Muito obrigado. Deixa eu só perguntar, aproveitar o secretário, o Tiago Prado. Secretário, ele está com um ponto eletrônico, deve estar me ouvindo. Secretário, é importantíssima essa fiscalização para que todos possam, logicamente, seguir adiante com todos os tributos que são pagos por todo comerciante, médio, pequeno, grande, enfim, até para dar segurança. O que é que vai acontecer agora? Ele tem 10 dias para poder trazer essas informações e essa documentação. Caso ele não apresente essa documentação, o estabelecimento continua fechado e quanto tempo ele tem ou demora-se para que ele possa se regularizar. Boa tarde. Boa tarde, Wilson, mais uma vez. Então, Wilson, a partir desse momento, ele tem que buscar junto aos órgãos públicos a regularização. Ou seja, passará por vistorias ambientais, vistoria do Corpo de Mobeiros, vistorias de equipe de engenharia, tudo isso para atestar a viabilidade desse empreendimento, sobretudo no aspecto de segurança. Após, então, são emitidas as licenças, os chamados alvarás, quando, então, a SEMSC averigua que tudo está em dia, tudo está em conformidade e, assim, autoriza o retorno do estabelecimento às suas atividades normais. Só complementando, secretário, no caso dessas vistorias, se tiver alguma irregularidade, alguma coisa que precisa ser feita, a empresa vai ser orientada para que possa realizar esses procedimentos. Isso, Maria. Nessas vistorias é quando, então, se detecta alguma falha, algum ponto de insegurança, de instabilidade e aí é apontado para que o proprietário faça os ajustes necessários, exemplo, da maior quantidade de extintores de incêndio, por exemplo, ou, então, mesmo a exclusão de uma ligação elétrica que está muito próximo ao local de armazenamento de inflamáveis, dentre outros aspectos. Após essa conclusão de vistoria, é que se emitem essas autorizações e, não havendo mais observações, o estabelecimento pode retornar às suas atividades. Ok, obrigada, então. E só lembrando que o Corpo de Bombeiros ainda não passou, a gente ainda não tem as causas desse incêndio que ocorreu aqui nesse estabelecimento aqui, que é uma loja de varejo, né, vende diversos produtos. É com você, Wilson. Muito bem, Maria, muito obrigada. Agradeço mais uma vez ao secretário Tiago Prado pelas informações. E a gente fica torcendo que rapidamente seja resolvido, que eles consigam se regularizar, né, para que possam abrir suas portas. São muitos empregos que estão ali ofertados para as pessoas, inclusive da terra aqui da nossa cidade, e a gente quer que abra e que a economia continue movimentando. Mas, como disse o próprio secretário, com segurança, tá? Então, preciso que os alvarás sejam apresentados. Vamos aguardar e acompanhar de perto.